Música Estamos de volta com o Religário, hoje eu recebo o Luciane Martins. Nós estamos falando sobre a temática da subjetividade, a temática do outro, a temática da ética da responsabilidade do pensamento de Emanuel Levinas. Tudo isso você pode encontrar no livro da nossa convidada, Luciane Martins Ribeiro. Você pode participar do sorteio desta obra escrevendo para religare.tvhorizonte.com.br O Levinas, Luciane, como autor da tradição judaica, que influências a cultura judaica exerceu sobre ele para fazer essa antecipação da responsabilidade sobre o querer, o poder, a liberdade? Você acha que tem algo aí da tradição judaica que fala através do autor? Sim, e principalmente a questão da escuta. Então, uma questão do escutar antes do ver, por exemplo. E o Levinas divide os escritos dele entre escritos sobre os filósofos, os escritos sobre as lições talmúdicas e o talmúd, e os escritos filosóficos próprios. Então, nessa parte dos escritos sobre o talmúd, as lições judaicas, ele vai traçar os elementos mais próprios, sobre questões, por exemplo, da escuta, o ver, o escutar antes de se... Do falar antes da palavra. Do falar antes da palavra. Então, acho que é um pouco isso. Por aí que passa a influência dele. Sobre o termo ética, na expressão ética da responsabilidade, você diria que Levinas ressignifica o termo? Sim, Levinas ressignifica o termo. Então, é interessante, pelo menos duas questões que vejo. Primeiro é dizer que a filosofia primeira é ética e não metafísica. Segunda é dizer também que a ética é religião. Então, acho que isso, para Levinas, é bem forte. É o que eu percebo, assim, de bem forte. Então, vamos lá. O que é isso? A ética como filosofia primeira. Vamos imaginar uma pessoa que não conhece filosofia. O que ela pode entender disso? Então, a ética como o princípio, a originalidade do ser humano. Aquilo que traz o sentido para a vida do ser humano. Então, enquanto religião, seria mesmo dizer... Que é o segundo ponto, né? Que é o segundo ponto. Seria mesmo dizer que a ética é religião porque é esse cuidado que a gente tem com o outro. O cuidado que o sujeito já é obrigado a responder, a acolher. E é bom, assim, dizer porque, se não, parece que fica... O Levinas até usa essa palavra, né? O sujeito, ele fica meio que refém, né? Fica refém da alteridade. Mas, e aí uma coisa que eu acho que deve ser dita também é a questão... Mesmo que eu me coloque na posição de não responder, de não tomar esse cuidado, isso já é uma resposta. Então, isso mostra essa precedência toda da ética e da responsabilidade antes da questão mesmo da metafísica ou da religião. Você, quando fala da questão que a ética é religião, alguns autores investigam a questão de Deus, por exemplo, em Levinas. Você se interessou por essa temática? Você chegou a aprofundar algo nessa direção? É, eu aprofundei um pouco, mas mais voltado para a questão do transcendente. Então... Não com esse nome, com a palavra Deus. Não com a palavra Deus, mas com a expressão mais transcendente, né? Então, com essa expressão, o que eu pude perceber na minha investigação, que é o próprio rosto do outro, né? Que transcende, que é esse escapar, né? Esse não se deixar reduzir. Essa transcendência, ela é bastante imanente, não? Porque o outro é esse que está aí na minha frente, né? Então, Levinas, o que eu posso dizer? Desaparece esse transcendente... Enfim, que a tradição nos ajuda a entender. Não aparece, é como se... Acho que isso também vem da religião judaica, a questão de Deus estar já dentro de si, né? Então, não é um Deus fora que está em outra dimensão. Mas é como se Levinas pudesse fazer uma interpretação do judaísmo, colocando a questão de Deus já no interior do ser humano, como se já habitasse. Então, como que eu poderia dizer? Tanto Deus quanto o outro, eles já habitam o sujeito. E isso vai constituindo a ética ou a responsabilidade. Por isso que é primeiro. Eu tenho... Entendo. Eu tenho observado que muitos colegas da teologia têm se interessado pelo autor, né? Teólogos cristãos, né? Como é que você avalia essa apropriação teológica, ou pelo menos por parte dos teólogos, né? Ou de alguns deles, do pensamento de Emmanuel Levinas? Ah, eu acho muito válido, né? Porque é um pensamento que ele pode dialogar com vários outros conhecimentos, né? E outras linhas. E, acima de tudo, está falando da ética, está falando de algo que a gente... Hoje a gente vive esse momento, né? Dessa... De... 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 Tá em falta, né? Vamos dizer assim, né? A gente vive um momento muito conturbado. Então, eu acho que é bem... Bem propício, sabe? Fazer essa interlocução. Eu acho que é bem rico. Você entende que os problemas que você fala da nossa época, uma crise da época, é uma crise ética? Ah, acho que sim. Não só ética, mas acho que a ética, ela vem... Ela está bem presente, assim. Ou a... A falta dela está bem presente nos dias. Sim, sim. E aí, como é que você julga, então, a relevância da ética, da responsabilidade, num cenário como esse? Eu julgo assim, que é... Mesmo essa mudança de olhar, né? O Levinas, ele causa um estranhamento muito grande, sabe? A leitura, a filosofia dele, porque... É difícil até de falar, porque ele vai mostrar que... Assim, tentando sair dessa linha, do conceito e tudo, então, ele vai tentar mostrar uma outra forma. Então, é até difícil de falar e ele até desarticula um pouco, né? O que a gente já tem vivido e percebido dentro da tradição. Então, eu vejo que é importante, assim. No Brasil, a gente falou do pessoal da teologia, você está falando de uma recepção, de uma importância desse autor. Há bastante gente trabalhando o tema da ética e da responsabilidade hoje no Brasil? Ah, sim. Os estudos sobre o Levinas têm crescido? Tem, tem crescido. Tem o Centro de Estudos sobre o Levinas, né? Tem um grupo no Rio Grande do Sul também, né? Tem um grupo no Rio Grande do Sul. Pesquisando. E... E veja assim, né? Até essa semana, eu participei do grupo... De um grupo novo agora, de estudos sobre o Levinas, que é da FAG, com orientação do professor Nilo. E uma das coisas que a gente percebeu, um grupo também interdisciplinar... O professor Nilo Ribeiro. Nilo Ribeiro, é. Então, tem muitas pessoas da área do direito, por exemplo, né? Resgatando também o pensamento de Levinas. Também no direito. É, pra... É, é importante o tema da ética e da responsabilidade, né? E o seu livro aqui? Como é que... O que o autor vai... O autor... O autor é você, né? O que o leitor vai poder encontrar na obra? Como é que você apresenta esse seu trabalho? Então, o meu trabalho, eu fiz assim, pensando a subjetividade, né? Tentando avaliar e descobrir o que que Levinas disse sobre a subjetividade. Então, são três momentos, né? Primeiro, o momento da subjetividade enquanto sensibilidade frutiva, né? A questão do gozar do mundo, do prazer, né? De como que isso constitui a nossa identidade. Depois, no segundo momento, é a subjetividade ainda como sensibilidade, mas já no contato com a alteridade humana e não mais com o mundo. E aí, envolve também uma questão da alteridade da morte, né? Que a morte também é um outro, mas em específico, mais aprofundada a alteridade humana, enquanto o feminino, a paternidade e o rosto do outro. E num terceiro momento, é a subjetividade enquanto sensibilidade como responsabilidade. Então, é mostrar justamente como que a subjetividade, ela se constitui como responsável. E aí, a gente vai entrar já em algo mais denso, né? Que é a terceira parte da filosofia de Levinas, que é mais densa a leitura, a escrita de Levinas é mais difícil também de ser entendida. E, nesse momento, falar um pouco da questão da maternidade, então, dessa questão do habitar, né? Como que o outro habita mesmo a subjetividade humana para constituí-la. Então, a questão da maternidade, a questão de ser refém, né? E também a questão da justiça, porque a relação eu-outro, né? Não é reduzida, mas também aparece em vários outros. Que aí o Levinas vai dizer que são os terceiros dessa relação. Sim. Então, a gente fala um pouco dessas questões, né? Ele tem uma abordagem sobre essa questão da maternidade, especificamente? Ele usa essa expressão, né? Até mesmo como um pouco plástico, às vezes também figurativo, mas para dar a entender como que a responsabilidade pelo outro habita todos, não só a mulher que tenha a experiência da maternidade em si, no seu corpo, mas também do homem, de todas as outras pessoas, de qualquer sujeito. Então, uma, como eu poderia dizer, uma figura, né? Usar essa expressão para falar que essa responsabilidade, ela está na sensibilidade, está no corpo, né? E não apenas na mente, no pensar. Sim, bacana. Muito obrigado, viu, você ter vindo aqui ao Religar e conversar comigo. Obrigada, eu agradeço muito o convite. Foi um prazer para mim, uma honra estar aqui. Então, esse aqui é o livro, A Subjetividade e o Outro, mostrando aqui para os telespectadores. Se você quiser participar do sorteio, escreva para religare.tvhorizonte.com.br. É da editora Ideias e Letras. Você pode também procurar pela editora para adquirir o livro da Luciane e conhecer. Ficou muito bacana, parabéns. Muito obrigada. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre as nossas atividades, acesse a página www.pucminas.br.ppgcr. O Religar é de hoje e fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religar em Conhecimento e Religião. Legenda Adriana Zanotto